Todos os dias, a cada hora, pessoas de todas as idades e em todo o mundo estão sob risco de consequências de cyber attacks. Nossa missão inclui espionagem, extorsão e constrangimento, usando cyber armas personalizadas para interromper, danificar ou destruir infraestruturas críticas. Nós somos os Cyber Soldados e somos um grupo bem influenciado que atua no interesse nacional e militar do governo do nosso país, e temos os recursos para não apenas usar qualquer método de exploração existente, mas também desenvolver novos métodos por conta própria. Sente-se e veja o que somos capazes de fazer. Nosso método bem conhecido é o de alavancar vulnerabilidades não corrigidas em sistemas operacionais e aplicativos comuns. Você pode chamá-lo de dia zero, porque você acabou de saber da falha e a solução para corrigi-lo não foi criada. Com sorte, nós somos os únicos que sabem sobre a vulnerabilidade. Se chegar o momento que temos para lançar um ataque que usa um exploit de uma vulnerabilidade não corrigida em seguida, muito provavelmente não vai demorar até que alguém descubra como o ataque funcionou. Então, o fornecedor do software quase sempre emitirá um patch imediatamente. É por isso que, uma vez que usamos um, ele tem um prazo de validade muito curto antes de não poder mais ser usado novamente. Como eu disse, é por isso que guardamos o segredo. Agora que conhecemos os riscos, podemos ser mais cuidadosos e mais bem preparados. Vivemos em um mundo conectado e o trabalho de todos é torná-los seguros. Obrigado.